E hoje nós vamos fazer um passeio radical que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. É o Macuco Safari, onde os turistas vão de barco e chegam bem pertinho das cataratas. Olha só! O passeio começa no meio da mata. Os turistas são levados por esta carretinha puxada por um carro elétrico. Guias explicam sobre a flora e a fauna do Parque Nacional do Iguaçu. Agora os visitantes seguem a pé por uma trilha. Alguns minutos de caminhada e chegamos ao objetivo principal. O Macuco Safari. Estamos no Rio Iguaçu, a 4 quilômetros de distância das cataratas, que é o nosso destino. Hoje a vazão está um pouco abaixo do normal. Cerca de 1 milhão de litros de água por segundo. Mesmo assim, ideal para o passeio do Macuco. Navegamos contra a correnteza. A força da água exige o máximo dos motores do barco e da técnica do piloto. A adrenalina dos turistas vai lá em cima. É bem emocionante, é legal. É tudo o que vocês estavam esperando? Sim, ainda tem mais, né? Em poucos minutos alcançamos Águas Calmas. Uma breve parada para apreciar as quedas de um ângulo que só quem faz esse passeio vê. Muito bonito, cara. Muito lindo mesmo. Vale a pena o passeio? Impressionante, sim. Com certeza. O passeio continua. Agora o objetivo é chegar o mais perto possível das cataratas do Iguaçu. Agora chegou o momento mais emocionante desse passeio. Todos esses turistas aqui, inclusive eu e o nosso cinegrafista, vamos tomar banho de cachoeira. Um privilégio, porque é uma das cachoeiras que formam as cataratas do Iguaçu. E com o calor que faz aqui na cidade hoje, tomar um banho como esse aqui é basicamente um presente. O piloto aproxima o barco devagar e com todo o cuidado. É preciso ter muita habilidade e toda a preocupação com a segurança, até que todos os turistas tomem um grande banho de cachoeira. A manobra é repetida três vezes. Em alguns momentos, parece que o barco vai encostar nas rochas. A primeira dutia do 2024 foi muito legal, foi bem radical e excelente passeio para a família, muito legal. O que achou do passeio aí? É molhado. Mas é muito legal, muito bom. Que delícia de passeio. Se eu não estou enganada, Eduardo Escola, nosso apresentador do RIC Notícias Dia, fez esse passeio entre ontem e antes de ontem. Estou sabendo, quero descobrir, quero conhecer. Estou devendo uma visita lá no nosso oeste do estado. O valor integral do passeio é de R$ 386,00, mas tem descontos em outras categorias. A entrada no Parque Nacional do Iguaçu tem que ser comprada à parte.